Direto para o sertão, Delmiro Gouveia, para falar com o J. Silva do portal Correio Notícia, para saber o que é destaque lá na região nesta quarta-feira, véspera de feriado, J. Silva, a gente aqui trabalhando, homem, nem começamos o feriado mais cedo, sextou mais cedo, boa noite. Oi, Dereck, boa noite, boa noite a todos que estão ligados aqui no Jornal do Agda. Pois é, cara, mas é o dever que nos chama, né? Alguém tem que dar notícia do dia, né, Dereck? Alguém tem que trabalhar, né? É, então, hoje aqui, na verdade, teve uma operação, né, da polícia, e junto com o Ministério Público e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que resultou aí na prisão de pelo menos três pessoas, e outra que reagiu a uma ação da polícia acabou morrendo no confronto. Foram apreendidas armas de fogo, vários outros materiais, munições, e acredite, Dereck, uma espada, meu amigo, uma espada, está enferrujada, está fria pra caramba, mas está ali bem cuidadinha, né? Uma espada parecia que no meio dessa suposta organização criminosa aí que o Ministério Público descobriu, o GAECO descobriu, né? De roubo ali, de tráfico de armas naquela localidade, também parecia traficar, será? Espada, meu amigo, seria aí, portanto, uma quadrilha de Jedar e o Dereck? Ela ia acusar? Ou seja? Pois é, você viu lá, né? Não sei se você viu a porta, mas uma espada véia feia, enferrujada, né? Mas parecia ser utilizada aí na criminalidade em Ouro Branco e Maravilha, aqui do nosso setor. São dois municípios vizinhos, né? Praticamente, Ouro Branco depende muito de Maravilha, E é uma situação aí, cômica, né? Mas que faz parte de uma grande ação da polícia, duas operações numa só, uma denominada GOLT, né? Operação Ouro, e a outra Arapuca, que é uma coisa muito utilizada aqui no sertão pra capturar animais, pássaros, até pré-arco, viu? Aqui, essa Arapuca é utilizada. Que situação em Dereck! Que coisa, mas parabéns aí pras forças policiais. Agora eu vou falar de um outro caso. Vou pro município que é a primeira vez que nós vamos falar aqui no Jornal do Acre comigo. É o município de Palestina. Palestina, aqui no sertão, fica entre Olho d'Água das Flores e Pão de Açúcar. Olha, no município de Palestina, nós vamos mostrar agora uma imagem que mostra o que seria uma ambulância sendo utilizada no serviço de iluminação pública da cidade. Olha, a imagem mostra o veículo a Fiorino parada, olha aí, parada. A escada já está aí encostada no poste. Se olhar direitinho na imagem, se conseguir dar um zoom, você vai ver que lá tem um braço de poste, aquele quando fica como suporte para a lâmpada. Há ainda os banquinhos lá, olha, da ambulância. Tem uma caixa que parece ter outros materiais elétricos aí dentro, né? E em cima, no teto, você já vê que foi instalado um suporte para colocar escadas. Então, veja, absurdo, né? Se você olhar, o nome saúde foi retirado ali embaixo, próximo da porta, está lá, Secretaria Municipal T, aí retiraram o saúde. Mas na porta de vidro aí, dá para ver que há ainda aquela cruzinha lá, né? Que indica que é uma ambulância do município. Eu fui falar com o município para buscar o contraponto. E falei com o procurador, controlador, melhor dizendo, geral lá do município, o Douglas, que é filho do prefeito Jaime do Mercado. O Douglas explicou, Dereck, que este veículo aí que você está vendo nas imagens, ele realmente era um veículo da saúde que bateu o motor, deu problema no motor, estava parado para lá, eles colocaram um motor novo e destinaram esse veículo para o serviço mesmo de iluminação pública que pertence à Secretaria de Obras do município. O Douglas explicou que o município não vai sentir falta deste veículo aí na saúde, porque eles compraram novos veículos e, inclusive, estão para receber um novo aí do Estado. Foi a explicação deles, né? Agora, o que ele disse também é que achou um detalhe, né? Esse negócio de tirar a plotagem, de refazer a plotagem, disse que o carro já estava bonitinho, né? E aí, mexer para colocar obras, foi mais fácil, tirar o nome de saúde e colocar o veículo aí a serviço da Secretaria de Obras. Que coisa, rapaz! Que situação aí do município pequenininho de 10 mil habitantes palestina. Dereck? Essa é aquela notícia que a gente comenta assim. Então, se for assim, sim. Ok. É, né? Ok, né? Mas aí, a importância do jornalismo, né, Dereck? A gente tem que apurar, porque na cidade está uma conversa muito grande de que, olha, a ambulância está carregando material, né? Enfim, é importante esclarecer, né? Buscar a informação correta e esse é o papel do jornalismo, que está aqui e fique aí em resposta para o prefeito Itapera, trabalhando com fatos, não com fake news, seu Jarbas e Jarbas. Olha, o nosso jornalista procurou lá o Ministério Público. Vamos aguardar aí o que será que vai acontecer lá no município, né, Dereck? Sobre aquela perseguição que estaria ocorrendo lá no município de Itapera. Vamos torcer para que seja tomada alguma atitude, né? Porque, Jota, só rapidinho. Foram quantos processos abertos contra ele de uma vez só? Foram 32? Sim, do Márcio Martins lá do Canapí, 32 processos de uma vez só. Metade do prefeito, uma parte aí dos secretários municipais e a outra grande parte dos vereadores do município. Pensaram em se dar bem, o tiro saiu pela culaca. Se deram muito mal. Não, é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? Teve outro jornalista que também falou dos salários de juízes e recebeu uma série de processos dos quais ele também se saiu vitorioso. Pois é, e acho que nesse caso vai acontecer a mesma coisa também. Liberdade de imprensa, né? É isso que a gente pede aqui nesse país. Jota, muito obrigado. Bom feriado para você amanhã. A gente não vai conversar, amanhã o programa é gravado, mas na sexta-feira a gente volta a conversar ao vivo. Bom descanso para você, bom feriado para você e para a equipe do Correio Notícia. Valeu, Dereck. Deixa eu mandar um abraço para a Lua, que sempre comenta minhas participações aqui. Boa noite, pessoal. Valeu, Jota, belaço.